Na prefeitura de Maceió, o presidente Tutimé Izairan apresentou ao prefeito Rui Palmeira duas ações que o Poder Judiciário de Alagoas pretende implantar para agilizar demandas relacionadas à fazenda pública municipal. A primeira é a conciliação. A gente evita a judicialização e conversa com o devedor. A outra ideia é investir em inteligência artificial. Aquele convênio que a gente fez com o FAO, que as ferramentas iniciais são todas destinadas à área de execução fiscal. Por quê? Porque é uma área que tem o maior número de processos e são processos muito repetidos, tarefas muito repetitivas. Então, essas tarefas repetitivas a gente vai deixar para a máquina. Rui Palmeira aprovou as medidas, que vão acelerar a tramitação de cerca de 67 mil processos de execução fiscal. Há milhares de ações de valores menores e a ideia do tribunal que tem nossa concordância é que a prefeitura abra mão, não da cobrança, mas da judicialização da cobrança para a gente poder focar realmente nos grandes devedores de impostos à prefeitura de Maceió. Então, é certamente uma ação na qual ganha o Tribunal de Justiça e ganha a prefeitura de Maceió, que vai conseguir focar, como eu disse, nos grandes devedores e arrecadar mais para os cofres públicos.